Comércio de problemas, só o suficiente Tira, queima a roupa, vida tão sensual Faço trap grande, banda de garagem Band-aid com sangue, três amuleto e um portal Se não fosse o passado o beck já seria o bastante Eu devia ter que deletar seu contato no meu telefone Outro item raro na cesta, meu bode faz o que se bater Marcando uma fase pra não esquecer que abraçou quando eu tava bem pado as ideias Pisa só faz mal, pisa só faz mal, yeah Se torna normal, se torna normal, yeah No lugar de águas passadas pode ser no ralo Mas não confio que essa fonte desgoto Tapa na triga e foi de hard flip Zero argumento me chama de escroto Só fazer com que eu te perdi, vende só uma pra eles, yeah Eu não jogo play, sim, esse é o game Quero zerar pra fazer diferente Eu tô com a runa que volta no tempo Mas se eu apareço no espelho, se assusta Saio de noite, se arrumo na sede, vivendo uma montanha russa Comércio de problemas, só o suficiente Tira, queima a roupa, vida tão sensual Faço trap grande, banda de garagem Band-aid com sangue, três amuleto e um portal Comércio de problemas, só o suficiente Tira, queima a roupa, vida tão sensual Faço trap grande, banda de garagem Band-aid com sangue, três amuleto e um portal Comércio de problemas, só o suficiente Tira, queima a roupa, vida tão sensual Faço trap grande, banda de garagem Band-aid com sangue, três amuleto e um portal Comércio de problemas, só o suficiente Faço trap grande, banda de garagem Faço trap grande, banda de garagem Tá? Praہ de. Poxa. Tira, queima a roupa, mantém Váfora. Perdido o queima a roupa Sao da roupa, tira, queima a roupa Ngune deSwoo, pôr de... Fazenda, você que me ajuda de Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto